Olá meus queridos amigos do YouTube, olá meus amigos da DG Produções, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e pra quem não me conhece é o Diego Ganu, produtor aqui da DG e hoje reta final da gravação dos Olimpianos deu uma rolada na língua aqui e resolvi já trazer os meninos, então fizemos uma gravação externa foram dois dias de gravação, mas assim eu acho que é uma das cenas mais cômicas do curta-metragem tô aqui com o César, fala pessoal tudo bem? Beleza César, seja bem-vindo aí a DG Produções, tô aqui com o Ariel e a cenas ficou top, ficou top né, bem-vindo aí a DG também então pessoal, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, reforça aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ficar ciente dos nossos vídeos, vídeos pra você ficar sempre ciente dos nossos vídeos e antes de começar o vídeo, roda a vinheta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Explica aí para o pessoal Conhecer um pouco mais de você Do Pietro Então pessoal, é o seguinte Vou prestar a égua 120 Começa pelo avião Começa pelo avião Então E foi participando da gravação E vendo que ali Estava muito bom Pode continuar Vamos sentar por mim É assim que eu fiz a gravar Pode falar Joga no pai Então pessoal, como eu havia dito para vocês Estou aqui com o César e com o Ariel Vou começar com o César César, como foi assim para você Quando você falou assim Quando você recebeu o convite Ah, quer participar do filme Você recebeu o seu personagem O que você achou assim? O que veio da sua cabeça na hora? Assim, a princípio em relação a isso Eu tive um pouco de dificuldade Pelo fato de eu nunca ter atuado Mas eu encarei como desafio Fui atrás e batalhei E estou aí até hoje Estava com medo, né? Com certeza Como ele mandava mensagem o tempo todo Por conta também do físico Que não está bacana no meu ponto de vista, né? Aí eu correndo atrás aí Com duas semanas de preparação Eu falando Diego, Diego, vamos adir Vamos Deixa prolongar um pouco mais para frente Para mim conseguir Mas está aí Soltar o seu personagem Mas assim, o que você achou? Assim, você pensou assim Gravar um filme seria um bicho de sete cabeças? Ou você falou assim Ah, não, isso eu acho que vai ser tranquilo Ah, tive a princípio, no começo Eu tive um pouco de dificuldade De me soltar Pelo fato dos outros atores Observando, né? Ela, às vezes Às vezes, tipo Não está julgando mais No meu ponto de vista, sim Às vezes, ah Tu acha que está me julgando? Não sei, né? Mas eu achei bem interessante Depois eu me apaixonei, assim De verdade Como eu tinha comentado com você Nós começamos a gravar a cena no domingo, né? Sim Na hora que saiu Eu falei Nossa, bom demais Mas no começo eu cheguei lá Demorou pegar o ritmo ali da gravação A gente tem que ter muita paciência Para gravar Para a gente fazer um trabalho bem feito Sim Em relação à família Como foi a reação de esposa Pais, irmãos Ou foi tranquilo? Assim, a princípio Eu comentei em relação Com a minha esposa, né? Falei Apoiou super Apoiou bastante nesse requisito aí Eu até posso ter falado isso Porque eu acho que o cabu Para muitos Que estão participando do filme É que muitos não tiveram apoio de família Muitos até desistiram Para o apoio de família A namorada É um trabalho artístico É a arte Você viu mesmo Não teve nada demais Em relação a gravar a cena Até o Ariel Que participou até De uma cena um pouquinho mais Picante, né Ariel? É assim, gente Não dá tempo de nada Não dá tempo nem De você raciocinar direito Você tem que concentrar Tanto naquilo que você está fazendo Que não dá para você reparar Seu colega do lado É assim, algo muito profissional E como eu disse A gente está fazendo arte Ariel, e você? Como foi você Ter recebido esses três personagens? Na verdade Um, você é figurante E dois, você é personagem de destaque Como que foi para você? Qual que você mais gostou? E qual que você achou mais difícil? Bom, foi Para mim foi super de boa Quando eu recebi o convite Eu já estava correndo atrás já Super disposto para você Então eu já entrei Já a cara e a coragem Cabeça E o personagem mais difícil Para mim eu acho que foi O primeiro lá O Efésios O caso da fala um pouquinho maior E a gente estava mais tenso Depois eu fui me soltando Mas o outro era só figurante E esse aqui eu achei que Seria o mais difícil Que é o caso da parte da comédia O sátiro Ele é inconstante Ele está bravo Ao mesmo tempo ele já muda A expressão Ele faz piada Já está sensual Aí eu achei Acho que eu não vou dar conta De fazer a parte da comédia Mas foi super de boa Acho que eu tirei assim Na naturalidade E errando algumas palavras Só alguns textos Mas eu tenho certeza Que ficou perfeito Espero que vocês gostem Da atuação dos dois É uma cena assim Que ela entrou assim De leque no filme Ela não ia para o filme Mas eu falei assim Não, precisa colocar algo Algo diferente Do conteúdo do filme Espero que vocês gostem Muito dessa cena Foi a cena que deu mais trabalho Para a gente gravar Que é uma cena externa Foi gravado no meio De uma floresta Então Toda hora Toda hora picada de mosquito Minha perna está toda ferida Aramparpado Aramparpado Escorregou o caso Caiu dentro do rio Mas assim Foi bem divertido Pena que não dá Para gravar tudo Em questão de making of Para mostrar para vocês Mas eu tenho certeza Que o Pietro e o Theo Tem tudo para ter um filme Desviado deles Um curta metade desviado Quem sabe futuramente Deus abençoar A nossa produtora crescer E grandes emissoras Olhar o nosso trabalho E interessar Eu tenho certeza Que o Theo e o Pietro Tem tudo para crescer E virar um personagem Talvez para o mundo todo E quer deixar um recado Para o pessoal Que tem vontade de participar Tem vontade de atuar Que muitas das vezes Recebe oportunidade Mas por medo Não Acaba não aceitando O que você tem Que falar para isso? Assim pessoal Eu acho que a gente Tem que agarrar As oportunidades Por conta que Às vezes a gente Fica com medo Fica um pouco inseguro Mas a gente não pode deixar Porque o tempo passa rápido Eu lembro quando eu tinha 8, 7 anos Sonhava De atuar Hoje eu estou aqui Mas eu acho que É um degrau De cada vez E você Ariel O que você tem Que deixar para o pessoal Bom Você tem que Aproveitar as oportunidades Mesmo que ela Não te abra portas A experiência Vale muito mais Do que um acerto O erro Vale muito mais Então a experiência Fica de qualquer maneira Alguma coisa Você vai tirar disso E segue o canal A força para nós É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Cesar Deixa o seu Instagram Cesar Anderline Gomes 1234 Super fácil Ariel Anderline BJJ BJJ É Segue lá no Instagram Arroba Diego Danu Fica por dentro do nosso conteúdo Do dia a dia Nossos bastidores Também Dos outros trabalhos Que eu faço E também segue lá Arroba DG Produções Oficial E fique por dentro Das nossas produções Em breve Já vai ter outro filme Que a gente vai começar a gravar Então tem muita coisa boa Vindo por aí Talvez você pode ingressar Ao time aqui da DG Em próximos trabalhos Fiquem de rodar no direct E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou Um grande abraço Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo